Luta, luta, camarada, luta Luta, 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 camarada, luta Luta, 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 luta o que querem e no fim cantamos todos. Combinado pá? A primeira camarada a atacar camarada pá. Atenção camaradas pá, isto é um vento sagrado. É um vento de catarse para esta camarada que vai fazer a luta perante vocês, a luta dela. Portanto, eu quero ouvir um kiriki muito baixinho. Atenção! Atenção! Atenção camarada! Motos de atendimento! Mães e colegas! Galizinho! Atenção! Quem é que sou do concerto ontem, ah? Uma salva de formas bestas, camarada, fecha o verbo. Luta, luta, camarada, luta. Ai, dois camaradas, caramba. Luta, luta, camarada, luta. Luta, luta, camarada, luta. Luta, luta, camarada, luta. Luta, 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 luta. Ai, alguém tem a ver mais para tudo a fazer? Tão a ver mais para tudo a fazer? Tão a ver mais para tudo a fazer?